E aí gente, aqui eu vim demonstrar um amplificador que eu vou construir, aqui é a plaquinha dele, eu desenhei as trilhas, como eu não tenho impressora laser eu desenho elas a mão, aqui nós temos o TDA, no caso vai ser um TDA 8560, não vai dar para mostrar, não vai focar direito, ele vai ter um módulo desses aqui, que é um módulo de MP3 com Bluetooth, aqui é a plaquinha de Bluetooth, fica legal o som, ele tem entradinha USB, entrada para cartão de memória, um auxiliar, e aqui ele tem uma outra entrada, esse aqui sem o conector no meio, aqui eu monto um cabinho com conector RCA, para fazer entrada de áudio para o computador, no celular, ele tem um controle remoto, para a GFM também, a potência vai ser 2x40 lotes, aqui eu tenho a caixa pronta, ela tem que ser pintada ainda, vai ser montada, vai ser montada toda o alto-falante, ser de 5 polegadas, aqui eu tenho um outro amplificador montado, no caso esse aqui usa um TDA 7377, ele vai utilizar junto também, além do TDA, um regulador de voltagem, esse era um NN350, eu quero ver se eu consigo mais qualidade assim, usando ele, diminuindo o Ripple, eu quero ver se diminua o nível de ruídos e distorção assim, e é isso aí, esse é o vídeo do, vai ser o vídeo número 1, logo vou fazer o vídeo 2, quem sabe é um 3, 2x, da pintura da caixinha, vai ser usado, técnicas automotivas, é isso aí, valeu!